Oi gente, bom dia Ontem a gente foi no restaurante E depois a gente nem fez nada A gente veio... Não, mentira, a gente foi no All Greens Comprar o Silicon Mix E depois a gente veio pro hotel dormir, tava todo mundo cansado Então eu nem filmei mais nada E agora Estamos nos arrumando aqui pra ir para o Epcot Mãe da Tchau Oi, bom dia Minha mãe está aqui arrumando a cama E eu tô indo tomar meu leitinho Vou mostrar pra vocês O que que eu vou tomar Agora estamos indo pro Epcot Tô maquiada Vocês conseguem ver minha make? Eu comprei uma base da Maybelline Uma base Fit Me E eu amei, gente, olha a minha pele Tô gostando, não sei ainda Eu vou usar todos os dias aqui Pra poder ver o que eu vou achar E hoje eu estou com as minhas orelhinhas da Minnie Que eu comprei lá no Walmart Eu decidi comprar no Walmart Pra não ter que pagar tão caro lá no parque E é isso Meu look, uma blusa, um cordão Tô de short jeans E um sapatinho Aquele que eu mostrei pra vocês E uma mochila Eu não ia de mochila Eu não ia de mochila Mas me convenceram de que era melhor ir de mochila Então a gente tá indo de mochila Ai, gente É tão bom A gente já comprou tanta coisa Que eu vou gravar vídeo de comprinhas E eu vou ver se a minha irmã grava vídeo de comprinhas dela Porque ela também comprou bastante coisa E ela comprou coisas diferentes das minhas Então pra vocês terem ideia de preço E tudo mais Eu tô tentando vlogar direitinho Mas como é a primeira vez Não minha primeira vez Mas a primeira vez aqui em Orlando E as coisas tão baratas A gente fica meio perdida Aí eu nunca sei se eu vou comprar ou se eu vou filmar Então eu tô pedindo pra todo mundo aqui me ajudar a filmar Enquanto eu tô lá vendo as coisas Eu tô filmando Quer dizer, alguém tá filmando pra mim E aí eu tô filmando também Eu tô tentando filmar os preços do Walmart Pra vocês verem as coisas A única coisa que eu não filmei foi o Walgreens Mas também vocês não perderam nada Porque o Walgreens tava tudo caro Muito, 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 muito caro Que eu detestei, sinceramente E na Dollar Tree que a gente foi Foi uma Dollar Tree muito ruimzinha Eu achei bem horrível, viu Então hoje a gente deve ir numa outra Dollar Tree melhorzinha Pra comprar outras coisas Gente, eu comprei um negócio de banheiro também lindo Que eu vou mostrar pra vocês Comprei quase tudo na minha lista já Não tudo, mas quase tudo Agora vamos para o Epcot E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do hotel Olha, é tudo bem bonitinho E é isso, agora vamos lá para o Epcot A gente vai assistir os fogos também Então eu vou tentar filmar pra vocês, gente Ai, que eu tô feliz E aí, Fabi? O que você tá achando? Tá adorando, gente Muito bom aqui Será que eu vou de batom? Aqui Eu não tinha certeza Ai, gente Agora a gente vai para o Epcot Olha a minha orelhinha da minha Viemos colocar gasolina aqui Na nossa experiência americana E aí você tem que ir lá dentro Você paga Depois você vem aqui A bomba é liberada E aí você consegue colocar gasolina no carro Eu nem mostrei o carro pra vocês Mas, ó A gente tá com aquele vermelho ali E esse meio dourado aqui É super bonitão por dentro Muito bonito mesmo Deixa eu filmar Ó Ele é super espaçoso O ar-condicionado Uma delícia Aí é tudo automático Aqui Deixa eu tirar a música Que é pra ela não atrapalhar o vídeo no YouTube Aqui tem garrafinha de água Lá atrás Olha como é espaçoso E lá atrás Aqueles últimos bancos Eles também diminuem E viram Mala Gente, chegamos aqui no Magic Kingdom Pra ir agora pro Epcot E tá muito sol E eu não comprei óculos escuros ainda Aí eu vou sofrer Já tô vendo Minhas fotos vão sair feias Mas É isso Vamos lá Primeiro dia de parque Como tá sendo? Tá muito legal Fabi Como tá sendo? Show Show? Falou, Vitor e Juliana Como tá sendo o primeiro dia? Ótimo Calou A gente se deu bem Que tá super quentinho Então Precisa passar frio aqui Oi pessoal Tudo bom? Ficamos aqui pegando o metrô Estamos no Magic Kingdom Indo pro Epcot Gente, dá um tchau Dá um oi Tchau E aí Tchau Jove 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto